Lia Sofia Ferreira de Oliveira, 33 anos, sou cantora e compositora. Na minha infância, 6 anos de idade, 7 anos, já cantava na igreja com meu irmão fazendo dupla. Não tenho palavras pra agradecer Tua bondade Dia após dia me cercas com fidelidade A música gospel em geral que eu ouvi muito na minha infância A música brega também por influência dos meus pais MPB, bossa nova, Tom Jobim, Elise Acho que foi eu cantando velhos sonhos do Nilson Chaves e do Mapil Que eu gravei no disco do Mapil primeiro Mas foi assim, muito emocionante, eu fiquei com frio na barriga Nunca tinha ouvido minha voz na rádio Tem a biografia do Eric Clapton que é maravilhosa O vento levou, que é um clássico maravilhoso É ser como somos, é ser a vida, é viver Aplausos 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 Obrigado.